A vida é uma escolha, e mesmo não sabendo lidar com as loucuras do cotidiano. No fim, nós somos donos das nossas próprias atitudes. É a adrenalina da vida, viver e morrer. É a adrenalina da vida, viver e morrer com as loucuras do cotidiano. É a adrenalina da vida. 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 É a adrenalina da vida.